E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, depois de um fim de semana incrível para o Fanda DC Onde tivemos vários conteúdos na grande live do DC Fandão Quem acompanhou a gente aqui no canal viu o conteúdo que a gente produziu Que várias coisas nós comentamos ao longo de quase 10 horas de programação Tem as várias lives aqui no canal na descrição para você ver também Se tiver com tempo aí e tal Porque tivemos muitas coisas lá Tivemos, por exemplo, anúncio de produção do filme do Super Choque Novidades sobre Flash Novidades sobre Adão Negro Um trailer novo de Mulher Maravilha Uma primeira olhadinha em Esquadrão Suicida Tivemos o tão aclamado trailer de Snyder Cut e como vai funcionar E agora, a gente vai falar, para mim, do melhor trailer que teve de DC Fandão Que é o trailer de The Batman E esse Batman e Robert Pattinson, quais questões pegam ele assim? O quarto Batman em 10 anos que a gente vai ter Mas vamos ver como é que é separado assim nessa discussão bacana que a gente teve pós-live Saca só E galera, chegamos Para mim, o melhor trailer que teve, tá ligado? Apesar de ser desnecessário Mas é uma discussão que você vai ver lá na live Não vai ver aqui, tá ligado? Que é o trailer do Batman Que, cara, foi da hora sim E vamos tocar o play logo aqui para ver se o Batman é maluco do Robert Pattinson aí Beleza? Aquele mesmo esquema, né? Se precisar, quiser que pare, a gente só levantar o dedinho e a gente para aqui e é nóis Fechou, galera? Fechou Que era a música originalmente do Nirvana É É Esticando o silver tape, né? Something in the way Esse efeito no sinal é muito bom Quem é esse maluco aí? Ah, é o... Charada Eu acho que é o Robert Pattinson, né? É o Charada Eu acho que é o Robert Pattinson Ah, não, no chão eu acho que é o Robert Pattinson Ah, no chão, é O cara... É Esticando o silver tape, o Charada Chega de mentiras Que legal, meu desejo Quero mais que tudo Preciso do seu bem Aí, ó Voltando para o trailer aqui Ó, o Jeffrey Wright Eu tinha pensado nisso Bernardo, o terceiro Bernardo Foda Bernardo, e você, Bernardo? Jeffrey Wright Tem meu coração, os caras Cara, ele Ficou um baita do ator, cara Quem viu ele no... No S2 World S2 World Putz, cara Ele como Gordon vai ficar excelente, velho Ó, o Coturnão Bota bonito Mentiras Let's play a game Só um detalhe Só um detalhe Só um detalhe Cortofone Cortofone Quando tá abrindo ali Tem uma coruja X do Cortofone Eu queria falar que essa é a música mais chata de tocar do Nirvana Porque só tem duas notas Ah, não, mas A parada aqui Porque Nirvana é uma merda, né Então, ó Olha, é outra história Eu gosto de Nirvana Mas eu acho muito coisa E parece que recentemente Teve algum fã e tal Que consigo já decifrar Essa parada do charada aí Eu não tenho mais coração Só isso Que tá escrito No Nirvana É Já teve gente que falou assim Já parou aí Começou a decifrar E conseguiu decifrar Que tá escrito aí Lógico que tá escrito Mas acho que essas notícias do iNerd Tá ligado Nossa, não Então Você vem aqui na live Pra poder colocar notícias do iNerd Sabe sacanagem, velho Pode crer Porra, velho Não tem ideia? Vamos jogar um jogo Apenas eu e você Começa as charadinhas, né E esse símbolo O que esse símbolo embaixo ia ser? Eu não faço ideia Eu sei que o envelope tem a coruja na baixa O pessoal já tá envolvendo o Corte of War Então já pode ser o charada Com base Trabalhando pra Corte dos Corujas Então tem muitas Tem muitas paradas E agora Essa base aí Diz o Ale Que os fãs desvendaram Só eu e você Esse O que que tá escrito na machete? Não faço ideia, Bruno O silhueta da frente já é o Batman, já É Aham, é isso O que mostra que ele tá com um relacionamento muito estreito com o departamento de Gotham Sim Ele é aceito pelo pessoal Ele chega Não é uma coisa tipo Ele sai e depois ele vem trabalhar ou ele chega primeiro É, eu achei da hora que ele aparece na frente de todos os policiais Isso eu achei interessante Aí segue aí O Flux Ele não significa nada a você Ah, o Batman E esse uniforme Ficou bonito Ficou bonito Olha Eu gostei Eu achei aqui Eu achei aqui O que que é? O que que é? O que fala aqui, né? Tipo, do lado do cartão tá escrito assim O que o mentiroso faz quando está morto Uma coisa assim Pode crer Aí embaixo do direito tem várias letras e tal Não sei o que E parece que é tipo Ele ainda mente Isso aí, aliás Deixa eu só aproveitar que tá pausado Que é um negócio Que já vem Já vem de rumores antigos aí do negócio Que casa bastante com o Longo Dia das Bruxas, né? Quem tá batucando o negócio aí? É Isso aí Ele mandou Existem os quadrinhos que o Matthew Lewis Eu vou buscar aqui os quadrinhos que o Matthew Lewis vai se basear nesse filme É, ele pegou o Batman Evo O Batman Evo O Batman é o Longo Dia das Bruxas O Ano 2 Ele tendo bem soturno, né? O galera é que esse informe do Batman aqui Gostei muito, velho Animal 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 Eu tava reclamando quando saiu as fotos Do capuz dele ser meio de couro Sei lá Que tem as costuras e tal Mas agora, tipo Em movimento, eu até gostei Gostei bastante Olha só Sobre o Batman Evo Que é o que o Matthew Lewis falou Que baseou bastante o roteiro O vilão é o Joker Mas agora parece que vai ser o Charada O Batman Evo tem um trecho dele Muito bom Que pode revelar Parte da trama do Matthew Lewis Que é Tipo O Batman Corre atrás do Joker E parece que é uma história Focada No que aconteceria Se o Batman e o Bruce Wayne Pudessem sentar numa mesa E trocar uma ideia Sobre o que eles estão fazendo Tem mais a ver com a culpa Do Batman Sobre o que ele faz E a questionamento Sobre se o que ele faz É certo ou não O que é bem caro Do Matthew Lewis O Matthew Lewis já pegou E já falou No painel mesmo Ele já falou Que tipo Eles vão pegar muito Pra poder explorar Esse lado psicológico Do Batman Porque Vamos levar em consideração Também uma parada Que ele comentou Por alto No painel dele Que tipo assim Pelo menos É o É o tom Que eu Que eu senti Vendo esse trailer Que é uma fita Que tipo assim O Matthew Lewis Vai tratar de fato O Batman Como sendo Um maluco Que é perturbado E que veste de morcego E sai de noite Batendo os outros na rua Pode crer Que tipo É um cara que tem Seríssimos problemas Psicológicos E que tipo assim Ele Como o Batman Destoa de todo O universo Que existe ali Porque é um cara Vestido de morcego Ele não deveria Estar ali Se for isso Vai ser maravilhoso Porque até aqui Não teve uma abordagem Daora nesse ponto Cara É Eu quero muito ver Eu acho que assim Tipo Mesmo com todo Esse background Léo Que você colocou Interessante Eu não acho que Pelo menos até agora Principalmente pela linha Que ele falou Do Batman É absolutamente Nada que o Christopher Nolan Já não tenha retratado Então Ainda pra mim Mas é uma parada Que tipo assim O Nolan Ele não pega muito Não pega quase nada Na verdade Pra poder explorar Essa questão Interna E extremamente psicológica Do que o Bruce Wayne é Porque é uma parada Que tipo assim Você vai colocar Em consideração O filme do Nolan Apesar de ser Uns putos De um filme foda Gosto pra caralho Mas No primeiro filme O destaque da parada É o espantalho E o Hazal Ghul No segundo filme É um filme do Coringa E no terceiro filme Você tem a redenção Do Batman Com a coluna quebrada E tal Mas ainda Você tem um foco Muito fodido No Bane Então tipo assim Nesses últimos É É mais focado Nos vilões Do que no Que a psicologia Do Batman Eu acho que agora Vai ser uma coisa Mas como é que você acha Que o Matthew Lewis Vai conseguir trabalhar Nisso com Pelo menos Uns cinco vilões No filme Cara Mas você tendo Cinco vilões No filme Não significa Necessariamente Que esses cinco vilões Vão ter um papel Fundamental Não parado É só fazer O Batman O que me parece É que tipo assim Você vai ter O Charara Que vai ser o vilão Principal do filme Que vai ser O contraponto Psicológico do Batman E aí você vai ter O Pinguim Que é uma Parte O Pinguim E o Carmine Falcone Que vai ser Uma parte mais Da Da máfia Do negócio Você vai ter A mulher gato Mas você vai Pelo que Eu tô sentindo Eu tô sentindo Desse trailer Pelas paradas Que saiu É que vai ser Uma parada Muito mais focada No O porquê Que faz O que faz Um homem Traumatizado E que não procurou Terapia E vestir De Super herói Vestir de Mortejo E sair E sair Batendo os Outros Na rua O que Que se passa Dentro da Cabeça Desse cara Porque de fato É uma parada Que o Dennis Tá falando Não foi explorada E você tem Um caminho Vários caminhos Ali Você tem uma história Muito massa Pra você poder contar E você explorar Esse lado Específico Tipo assim O cara É o Batman O cara É o Seven Se for o Seven Do Batman Tá muito Eles falaram Lá no painel É Eu falei no começo Aqui ó Eu acho Necessário Filme do Batman Novo Mas se colocar Esse plot Eu também acho Nesse ponto A gente tá Concordando Eu acho Necessaríssimo Se fazer esse plot Que o Léo Comentou aqui De explorar A loucura Do Batman Entendeu Isso é legal De fazer Se for isso Aí Eu fecho Com o Matthew Legal Tá ligado Mas O lance é isso A gente tá conversando Muita coisa Que o foda É que se chegar no filme Não foi nada disso Aí não adianta A gente não deu É especular O que que pode ser Isso aí Quem é esse brother Não faço ideia Não faço ideia Deve ser prefeito Deve ser o comissário Ele parece ser O comissário Loeb Que é o comissário Antes do Gordon É Loeb né Loeb Loeb O Gordon tá ali atrás É Porque parece Muito uma conferência Parece não né É uma conferência É uma parada de imprensa Pode ser o prefeito Ou o comissário Que tá E é o comissário Que morre Antes do Gordon Ser promovido Então pode ser Uma vítima também É Pode crer O Batman Corvo Corvo É Ele caiu Essa cena Ele caiu Da moto Que a gente viu Naquela foto vazada É exato É o Batman O Batman Isso é Batcaverna? Ele vai Aham É É possivelmente Mais um projeto Da Batcaverna Mas tem uma escada ali Tão Parece que é o hall Parece que é o hall Da mansão Wayne Tá ligado É Uma mansão Wayne abandonada Parece que é o hall Da mansão Wayne Deve ser alguma fita Tipo Subterrânea Sei lá Que é uma Uma parte da mansão Abandonada Alguma parada assim Então Fora que ele chega de moto Diretamente nessa parte Mas eu ainda acredito Que seja o hall principal mesmo É Mas uma coisa que me desgraça A cabeça do Batman Sempre é Até naquela Igual Defendendo Que o Alessandro Fez uns vídeos pra trás E defendendo O multiverso De se colocando As séries do soldado Essa O que me foge A cabeça do universo De Gotham Cara É que você vê Que a parada acontece Nos anos 70 Mas tem computador Mas não é nos anos 70 não É década de 90 Não É na época tua É hoje É tela plana É Se for hoje É É hoje Tá ligado É tela plana Nos anos 90 É hoje Não A parada Que tipo Quando fizeram Quando tava rolando O The Batman Lá do Do Ben Affleck Seria nos anos 90 Anos 80 Que é o Batman mais novo Isso cacete Pode ver Isso aí é O Matthew Reeson Falou que tipo É a parada que rola Nos dias de hoje Então tá bom Entendeu Achei que era Década de 90 Porque é Os caras pegaram Uma estética Noventista E oitentista E aplicaram no filme Mas é um filme Que se passa Hoje Ou há 10 anos atrás Ou sabe É vamos ver Que tela plana Nos anos 90 É quase década De 90 Só coisa de rico Era quadrado Zaz É o cara Cara Não me passa Esse Bruce Wayne É velho Acho que é É o cara Tá com um smartphone É O cara Não Pior que eu não ver Isso que é uma foda Pior que eu não ver Ele é um Batman Desse jeito Hoje em dia Tá ligado Nunca seria ver Um Batman Desse jeito Desse jeito Como Ah do jeito Que o cara Tá Mas Tá um Batman Tipo Uma armadura Alguma coisa Assim Mas assim Atualmente Seria um pouquinho Mais É mas assim Faz sentido O Coisa assim Que a proposta Que o Matt Rees Falou no painel Ontem Que fazer essa Essa gota Dark Pra caramba E tal assim É o que a galera Quer ver Quando você fala Você tem que colocar As coisas dark Pra galera ver Assim E ele vai fazer Isso aí Tá ligado O que fode a cabeça É que o dark Ele remete a gente É um tempo passado Né cara Não Tipo É Agos 90 Mas é da hora Tipo Na época Que ele bate Baby Ginz Entendeu Eu acho Uma estética interessante Porque é um negócio Que tipo assim Você O Matt Rees Tá construindo A gota lá Detalhe por detalhe Rua por rua Bairro por bairro Tá fazendo O universo inteiro Segundo O que dizem O negócio Mas eu acho Que é interessante Bastante interessante Você pegar Essa estética Tanto da cidade Pode crer E tanto nessa fita Da fotografia Também E você aplicar Uma parada Meio autentista Um negócio Que parece Parece ser rústico E velho Mas dentro De um mundo É que gota Pra mim Tá parecendo Mais Inglaterra Do que Agora Outra coisa Tem essa parte Que a gente parou Aqui Mulher gato Bandidona Gostei Eu gostei Bastante Eu gostei De tudo Esse trailer O da hora Esse negócio É bem Christopher Nolan Na verdade Mas apesar que Ele não usou isso Quando fez o filme dele As orelhinhas de gato Da mulher É A orelhinha É É costura É costura É costura da touca Tá ligado É costura Entre aspas Sem querer A orelhinha Sim É do Nolan É o óculos Que vira A parada Que é mais clássico E tal Isso brother Aliás Isso aí O pinguim Com certeza Então uma fita Que eu quero Isso aí É o Colin Farrell Esse cara É o Colin Farrell Porque se for Ele tá com Uma tonelada De maquiagem Na cara E ficou da hora Pra caralho Caraca É um pinguim Da hora Eu tô em dúvida Até agora Se é ou não Ele é o Colin Farrell Deixa eu dar moeda aqui Eu acho que é o Colin Farrell Ficou foda Ficou foda Gostei Inreconhecível Lógico Tá que nem o Vai concorrer ao Oscar De maquiagem É É igual o Gary Oldman É isso que eu ia falar Tá igual o Gary Oldman É Discurso da nação Destino da nação Destino da nação E essa galera Com a cruz na testa Aqui é o que? Então Será que isso aí É uma parada Pra poder querer Não sei né Simular A gang dos mutantes Ou alguma parada do tipo Tem cara com metade da cara Vibrança A cara aqui é Gotham Velho Gotham pode ter uma parte De maluco aí É um bom De black metal Adolescente Que fica chapando na frase Tomando vinho barato Tomando vinho barato Pulando cemitério Isso aí que eu achei da hora Quer ver O Batman brigando Tá ligado Essa cena aí Da delegacia Eu fiquei intrigado Desculpa O que é o preço Para o seu blind Só uma coisa que eu achei da hora Dessas cenas do Batman ali A mobilidade dele Tá sincera Não tô falando que nem Tá demais E nem Tá Tá muito travado Tá sincera Tá ligado É como você imagina Que o Batman vai mexer Nem aquele negócio Que eu tinha lá No filme Que tinha que virar inteiro Assim né Do Christopher Nolan É que eu não mexo Com o escopo Com o escopo Não tem aquele negócio Do Michael Keaton Que ele ficava com o queixo Assim Tá ligado Tá sincera A parada Mas o que é que você ia comentar Léo É uma coisa Pô Pode falar aí Pode ir Não Que essa cena É bem aquela cena Que parece que alguém Falou uma coisa errada Pra ele Os caras falam Me segura Me segura Me segura O cara não pra aí Tira o cara Porque assim Eu acho que é muito Batman moleque Tá ligado Então tem umas coisas Que ele não vai Aguentar Ele vai fazer É o Batman no 2 Ele não é tão noob Mas ele não é tão experiente Também No negócio Ele tá aprendendo Mais uma origem Amei a origem Amei a origem O que você deveria ser? É um ódio Tá com ódio Tá vingador Véi Véi Pesado É uma base de fazer um comentário Só disso Que tipo assim Gostei da pancadaria Gostei bastante Da pancadaria seca Que a gente tava comentando Na live ontem Só que aí Eu tava trocando ideia Com o brother meu Desse trailer hoje E ele fez um Uma observação Que eu gostei bastante Tipo assim Esse Batman é Pancadeiro pra caralho Ele dá um murro no cara O cara cai E ele continua Arrebentando o cara Na pancada E isso aí Diz muito Isso aí Não Mas isso aí Diz muito sobre a pessoa Sim Pode crer Tipo assim O cara já tá no chão E você ainda tá Tipo Pode crer Esse cara é Bem doente Bem doente mesmo O Batman não mata Mas machuca É Ele não mata Mas aleja É Tá chocado Parece muito Quando o Azrael Vem aqui Assume o banto Do Batman Tá ligado? Achei pro momento Da escada Achei até que era Biggins mesmo Esse momento da escada Dessa porrada Cara É o seguinte Tudo tá tão em torno Do Batman Do Matthew Rives Existe uma Extrema boa Vontade Com a obra Cara Por ser o Matthew Rives Que tem coisas assim Que os caras aceitam Assim Com uma facilidade Com uma suavidade Que normalmente Se fosse qualquer outro Batman Os caras estariam Como pode? Pega isso? E etc A cabeça dele Tá muito grande A roupa dele É um Um mexido De várias Quando você pega Várias coisas Você não junta nada Em porra nenhuma Um mexido De Court of War Um mexido De Batman Noel Um mexido De uma porrada De coisa E a porrada O Batman O Batman levou Doze Doze golpes Pra poder acabar Com um Moleque de rua Não Ele não levou Doze golpes Pra acabar Com um moleque de rua Ele acabou Doze golpes De rua E um golpe E continua Não foi um golpe Ele crava o cara Da braço Pode dar o play de novo Ele crava o cara Da braço Dá um soco Outro soco Outro soco Outro soco Aí o cara finalmente cai Aí ele vai pra cima do cara E dá mais três socos É isso que eu tô falando Completamente desnecessário Mas tudo bem Ele tá perturbado Ele é perturbado Ele é noob Ele é fraco Não, peraí Vocês tão falando Que o Batman agora É um all punch Não dá, velho Não O Batman não é um all punch Não O Batman original O Batman original Ele olharia Pra aquele moleque Ali do texto Qualquer Batman É no dia Até o Batman Até o Batman Lego Até o Batman Lego E olhar pra ele Você é muito fraco Você aceitou o que? Você aceitou um Batman Que dá metralhadora em todo mundo E mata a galera Para com isso Velho Você já leu o quadrinho? Não O Batman mata agora Mas é isso que eu tô falando O Batman não mata Vai querer falar que o Batman não mata Não Mas é barato Assim Essa questão Não tem nada Muito mais Parou 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 A gente vai ficar discutindo De Batman não mata Batman violento O fato aqui É que o Batman tá com ódio Tá ligado? Ele mata o cara Na pancada aqui Tá ligado? Ele é a vingança É coisa Ele tá aprendendo aqui Ele tá falando aqui Então não adianta A gente vai discutir É Origens É Origens É Origens É que nem o Denis falou Outra história de Origens Eu acho desnecessário É que nem agora Você parado assim Do uniforme aí Cara Tipo Aquela hora a gente falou Legal Agora você tá odiando O uniforme Não tô entendendo Não tô entendendo Vamos dar play aqui Vai Bom como eu disse Assim Como eu disse Assim É o Batmóvel Vai lá Os Batmóvel aí Tô da hora Tem certeza Que é nos dias de hoje Ô Leo Não tem certeza Que não é década de 90 Não O Matthew Ria falou Que é Tempo atual É que o Batmóvel Gosta de carro velho Não parece É que ele vai misturar Tipo A estética Mais antiga Com a psicologia Mais nova Pode escrever Entendi Essa sacada da logo Foi legal Que sai o A Vem ao chifre Sabe a história Do símbolo do mocego Né E eu dei a questão Tirando Conta aí Não É porque o Batman Vai pegar a arma Que matou os pais dele E fazer a defesa Do peitoral Não, não Foi confirmado Pra caramba Pelo Jim Lee Aquilo lá Se você pegar uma arma E desmontar uma arma Você vai ter esse feixe E eles modelaram ela Como se fosse o símbolo do mocego Que é uma coisa Que o Jim Lee fez Lógico O Matthew Riave Deve ser adaptada Pra parecer o símbolo do mocego Mas o Jim Lee No quadrinho que ele fez Ele Derreteu a arma E fez a placa de proteção Atrás do símbolo do mocego Entendeu? Tipo E aí mostra realmente Isso Isso, Léo Mostra o quanto ele tá perturbado Isso mostra o quanto Ele não bate Seria muito foda De A gente tá falando Batman Corvo Você não tá perturbado É uma parada Que tipo assim É igual essa questão Essa questão da arma Se rolar Essa questão dele Ficar arrebentando o cara Na pancada Diz muito sobre a pessoa Que o Bruce Wayne Não o Batman O Bruce Wayne é Pode ver o trauma E a parada De ser um cara Que é perturbado Basicamente É um cara Muito perturbado Vou fechar aqui Legal Acho que tem um Momentinho Momentinho Esse diálogo ali De quem contra quem Teoricamente Então eu não sei Eu acho que é o charada Narrando Não é? Repete o diálogo Deles É uma parada Que tipo assim Você consegue ver Nessa questão do trailer Também Que é Meio que a trama Do negócio É muito voltada Sobre a mentira Ele fala Ah, se você é a justiça Como faço parte disso? Eu sei Você verá É o Batman E o Bruce Wayne Eu acho que é Não Eu acho que é o Batman E o charada E outra coisa Que é tipo assim Eu acho que o Batman E o Bruce Wayne Porque tipo assim Porque tem uma parada Que tipo Você consegue ver Que a mentira É uma palavra Que aparece Várias vezes No trailer Pode crer E aí ele Tem o charada Narrando lá Pro Batman Tipo Ah, se você é a justiça Então não minta Pode crer Quanto que vale A vista cega Que você faz Não sei o que Eu acho então Que essa questão Da mentira E da corrupção Da polícia de Gotham Deve ser um negócio Bem recorrente No filme Pode bater E da família Wayne Também Também Sim É o que vai ser da hora Que vai ter um Batman detetive Aqui também Vai ter um Batman detetive O Batman Ego Os quadrinhos O Batman Ego Os quadrinhos Tem uma cena completa Várias cenas completas Do Batman Começando com o Bruce Wayne Entendeu Então tipo Como ele tá Como uma das maiores Inspirações Do Matt Reeves Essa voz You see You see Pode ser muito bem A voz do Charada Com o microfone Ou alguma coisa assim Como um monte de Modulador Modulador E tal E pode ser realmente Uma piração Da cabeça dele Tipo Como eu faço parte disso E o morcego falando Você vai ver Que é uma coisa dos quadrinhos Pode ser Também eu já não vejo Seria interessante E volta naquele plot Que o Léo falou Da perturbação De trabalhar O Batman perturbado Que isso é o que falta Pra fazer do Batman Aquele de verdade Seria legal Na minha visão Se eu tivesse essa fita Do Batman trocando ideia Com o Bruce Wayne Pode crer Um alter ego Seria Nossa Seria bem Bem louco Enfim galera Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham se divertido Ao conhecer o analisador Que tudo que a gente produz aqui Eu vou pedir pra vocês agora Curtir Compartilharem Favoritarem Sinalizarem E se inscrevendo no analisador Que eu gostei bastante Produzendo conteúdo aqui pra vocês E fiquem espertos Que agora o conteúdo do analisador Tá voltando Numa loucura só Olha o tanto de vídeo Que a gente teve aqui Tem esses vídeos Que a gente fez na live No pré-live Esses aqui Pós-live Até uma live De vídeo Não tem o maior sentido Que eu falei Mas acho que você entendeu Enfim Se inscreve aí Curta, compartilhe, favorita Sinaliza, se inscreva Comente aqui embaixo E até a próxima galera